Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e claro, eu recebo meus convidados sempre com um baré bem gelado, gostoso porque tem o sabor da Amazônia, o sabor do Acre Baré, o nosso Guaraná, distribuído em toda a região pela Acre Beer, distribuidora Ambev E eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios Dr. Flávio Augusto, delegado regional de combate ao crime organizado da Polícia Federal Os instrutores aqui, o chefe em exercício do serviço de armamento e tiro da Academia Nacional da Polícia Federal Luiz Conde, esse cearense aqui que está radicado em Brasília já há muitos anos mas que não esquece suas raízes, inclusive estávamos falando do nosso delicioso Ceará que eu sou filho de cearense também E aqui, o Albert Carvalho, instrutor também da Academia Nacional da Polícia Federal instrutor de tiro, está acontecendo aqui no estado do Acre pela primeira vez o décimo curso tático de operador de fuzil no Brasil São 24 alunos, sendo 22 policiais federais, um policial militar e um policial civil Durante o curso, são ensinadas noções de balística, manutenção do armamento embarque e desembarque, embarcações atirando e simulação de patrulhas Vou começar aqui com o Dr. Flávio Muito boa noite, Dr. Flávio Tudo bem? Tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui Dr. Flávio, que é lá de Natal, né? Natal Natal que é quanto tempo, Dr. Flávio? Três anos e um mês Já virou acriano Quase, né? Tomou baré e virou acriano Prazer em tê-lo aqui, Dr. Flávio Prazer Luiz Conde, tudo bem? Tudo bem, prazer Prazer em tê-lo aqui no Gazeta e Vista Igualmente Como é que tá, Albert? Tudo bem Albert, que é goiano Sou goiano De Goiás, de Goiânia? Sou do interior do estado, mas já tô em Goiânia há 20, 30 anos Sotaque mostra que é do interior Conheço Goiânia, conheço Anápolis, Luizânia, Alexânia, Caldas Novas Terra boa aquele Goiás, viu? Muito boa Caldas Novas é cidade turística, né? Maravilhosa Pirinópolis São as cachoeiras Cachoeiras maravilhosas Gosto do Goiás, sou terra maravilhosa Gente Começando aqui com o Dr. Flávio Dr. Flávio, a importância de se realizar esse curso pela primeira vez no Acre Pela primeira vez no Acre É um curso importante, né? A administração, a Polícia Federal, ela tem essa preocupação de capacitar nossos policiais Eles são muito bem treinados Eles já saem da academia de polícia, né? Quando tomam, antes de tomar posse, eles passam por um curso rigoroso Um curso muito reconhecido internacionalmente, como a Polícia Federal é reconhecida por ter um curso, ter policiais muito bem preparados E após esse período de quatro meses e meio, após o policial tomar posse, é necessário manter a capacitação desses policiais O curso dura tudo isso? Quatro meses e meio? O curso de formação do Policial Federal dura quatro meses e meio Incluindo, inclusive, incluindo aí, claro, os de armamentos E depois disso, a gente tem outros cursos de capacitação Depois que o policial toma posse, né? E está trabalhando, então nós temos um curso de... Diversos cursos de capacitação Dentre os quais, esse curso tático de operador de fuzil E nesse ano, e pela importância regional aqui Região de fronteira Região de fronteira, o Acre foi dado uma prioridade Inclusive, a gente foi agraciado, né? Com esse curso logo agora no início do ano Então, assim, estamos formando vinte e quatro policiais Inclusive, temos aí as imagens do curso, né? São vinte e quatro policiais, vinte e quatro alunos Sendo vinte e dois federais É, vinte e dois policiais federais Nós oferecemos uma vaga para a Polícia Civil daqui do Acre, da Polícia Militar Então, tem dois policiais aqui da Polícia Civil e Militar Que estão realizando esse curso também, que estão participando do curso O curso tem duração especificamente esse de armamentos? Tem duração de quanto tempo, doutor? Esse específico são dez dias Dez dias Duas semanas Duas semanas São duas semanas Deixa eu conversar aqui com os nossos instrutores Nós estamos vendo as imagens aí, Luiz e Albert Durante a ocupação dos morros, do complexo do Alemão, ali da Vila Cruzeiro Nós ouvimos falar muito num tipo de atirador, o sniper Sim O atirador de elite É aquele que realiza missões de longo alcance Esse curso também prepara o policial para esse tipo de situação? Não Esse curso prepara os policiais para um combate mais aproximado É um curso para operador de fuzil Um curso de sniper também, que é ministrado pela Polícia Federal Através do nosso grupo de operações táticas, o COT Ele tem uma duração mais longa e é específico para um determinado público Para atuar em grupos táticos Estamos formando a base dos nossos operadores, nosso policial comum Não grupos especiais Muito bem Que tipo de armamento nós temos aqui? Eu vou pedir à produção que coloque isso, produção Muito obrigado O Conde, nós temos um fuzil e uma metralhadora, é isso? Não, são dois fuzis Dois fuzis Essa foi uma das mais novas armas compradas pela Polícia Federal Tem um calibre 5.56 e de fabricação alemã Essa arma, inclusive, é usada por diversos grupos especiais De países da Europa Como Espanha, Alemanha e também o Exército Inglês Também já andou usando o G36 Ela tem uma pequena lanterna para uso à noite, uso noturno Sim, o nosso curso, tivemos aulas de instrução à noite, tiro noturno E esse fuzil nos possibilita acoplar pequenos equipamentos nele É um fuzil de quarta geração que nos proporciona colocar pequenos equipamentos nas suas laterais Através desses apetrechos aqui, chamado trilho picatilho Que colocamos lanternas, colocamos aqui um apoio de mão Podemos colocar um tripé, um bipé Quantos tiros essa arma faz no uso normal dela? O carregador para 30 cartuchos Ele está apontando isso para mim Pela caridade, não aponte isso para mim não, seu menino Pela caridade Esse carregador é para quantos cartuchos? 30 E é de plástico? Plástico, é uma arma muito leve, confortável E ela tem várias partes de plástico, né? Quase toda ela é de polímero Hoje em dia, se procura fabricar armas mais leve e precisas e resistentes o possível Isso Para os combates, porque os combates às vezes duram horas, dias, enfim Isso E essas armas pesam quanto? Essa aqui especificamente pesa 2,7 kg É uma arma leve, leve Realmente as armas pesavam 6, 7 kg, né? É verdade No caso do Falk, é o mais comum do exército brasileiro, que chega a 5 kg, 5,5 kg É porque na época do Vietnã, a gente vê aqueles filmes, os caras com as metralhadoras, uns fuzis pesados, o negócio é complicado Obrigado O Albert, você tem uma outra, outro fuzil aí Sim, aqui nós já temos um fuzil de fabricação americana Que ele é de uma, não, originalmente ele era fabricado pela Colt Mas devido a quantidade enorme de armas são vendidas pelo mundo Foi subsidiado por uma outra fábrica que nós adquirimos, que é a Bushmaster E esse é o XM15 Ah, agora esse fuzil é fabricado no Brasil? Não Continua nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Mas por uma outra fábrica, que não é a Colt, que deu origem ao projeto desse armamento E o Colt, quem assiste filme de Velho Oeste, lembra que as pistolas Colt É, o Samuel Colt inventou, né? Que inventou e são até hoje muito, digamos, os saudosistas falam muito das pistolas Colt Bem, esse pé de pra quantas? O calibre é o mesmo, 5,5,6 O carregador também comporta 30 cartuchos Só que esse já é de metal Esse aqui é de metal Você tem alguma das balas, dos cartuchos? Não, não tem munição Não, não tem munição Até por questão de segurança Segurança, né? Para demonstração Já que está descarregado O que a gente pode ver com a diferença também é que esse fuzil, o projeto dele Vem da época do Vietnano, final da década de 60 E esse já é bem mais moderno Bem mais moderno Até pelos materiais de fabricação dele Que já é da década de 90 De uma geração bem mais avançada O Albert, qual é a precisão desse fuzil americano? De distância? A precisão dele? Até quantos quilômetros? Quantos metros ele alcança? A munição viaja até cerca de 3.500 metros 3.500 metros? Isso, mas de efetividade para você matar o outro elemento Cerca de 1 quilômetro você consegue fazer um disparo Fatal Fatal Este outro fuzil a gente percebe que ele tem um cano curto Isso Por que isso? Porque esse é um fuzil que foi desenvolvido para combate em áreas mais restritas Espaços mais diminutos Então para você ter um pouco mais de flexibilidade e movimentação dentro de ambientes confinados É um fuzil que foi desenvolvido principalmente para combate em área urbana Tipo aquelas operações que nós vimos lá no Rio de Janeiro Isso As operações normais da polícia e alguma situação de conflito com assaltantes de banco Essas coisas O conflito policial vai girar em torno Já foi É um dado que vai nos sendo Nós vamos catalogando Vai girar em torno de 50 a 150 metros É o que é o tiro que o policial vai fazer com arma longa Então é uma arma muito eficiente para essa distância Passou dessa distância Já não é uma arma apropriada Temos que passar para um equipamento diferenciado Com treinamento e com pessoas diferenciadas para utilização Esse tipo de fuzil ele possibilita a utilização de lunetas, de miras, por exemplo laser, etc? Esse modelo não Mas a Polícia Federal comprou também no mesmo período Um outro fuzil, o G36, um pouco mais longo Com uma pequena luneta de três vezes de aumento Um reddote Que possibilita um tiro um pouco mais preciso Eu posso manusear aqui, já que ela está não municiada E tem aqui até o brasão do Departamento da Polícia Federal Você vai me pegar agora, meu querido Eu quero aprender O Célio Estou pegando direitinho aqui? Está um pouco mais alto Mais alto aqui Isso E tem que olhar por dentro do aparelho de visada Nesse círculo Fazendo uma massa O poste Mas eu acho que eu daria um bom atirador, viu? Já gostei de manusear esse negócio aqui É bem confortável É confortável, ela é leve E é um equipamento, você vê, polímero Uma utilização de muito plástico Um plástico altamente resistente Uma arma dessa chega a... O cano a ficar numa temperatura durante o uso bastante elevada Tocou o dedo ali, queima, né? Como toda arma de fogo Há um superaquecimento inicial nessa parte Tanto que essa parte frontal tem esse protetor Um protetor de mão Para que não chegue o atirador a entrar em contato com o cano Tem algumas informações aqui Que os fuzis usados são armas de guerra poderosíssimas, né? O calibre 556 O HKG36, né? Que é esse que nós mostramos De fabricação alemã O XM15 de fabricação americana Que o Albert nos mostrou também E são fuzis usados por tropas de elite de todo o mundo Se o objetivo desse treinamento eu preparo também O Brasil vai ser de Olimpíadas As Copas do Mundo Nossa região de fronteira Como o doutor Flávio bem colocou É uma região que carece desse tipo de treinamento também Por que que não envolve assim um grupo maior de policiais? A Academia Nacional de Polícia Ela tem o projeto de capacitar mais policiais Porém, um curso com essa dimensão Não pode ser ampliado para mais pessoas por questão de segurança É mesmo E local de execução do próprio exercício Mesmo que se façam turmas de, digamos, 20 pessoas Mais 20 Sim, o projeto da academia é voltar novamente no estado do Acre Creio que este ano já houve o interesse por parte dos administradores aqui Para nós voltarmos para formarmos mais uma turma aqui no estado do Acre Este é um curso raro, é o décimo no Brasil Nos outros estados por onde o curso passou Cerca de quantos policiais participaram? Sempre o curso é para 24 policiais Esse é o número... Esse é o número limite Limite De 24 policiais E os policiais... Aqui eu pergunto ao doutor Flávio Os policiais, eles são os primeiros a querer participar, doutor Flávio? Eles dizem, olha, eu quero participar do curso Eles se animam quando... Se animam, se animam É um curso tático, né? Então todo policial, ele tem interesse de se capacitar Ele tem esse interesse pelo curso Inclusive, nós vamos solicitar um segundo curso aqui para o Acre Pela demanda Vários policiais Nós selecionamos 22 agora E alguns ficaram de fora Então nós vamos solicitar um segundo curso Provavelmente para o segundo semestre Para podermos capacitar os demais policiais que se interessaram E não puderam se inscrever neste Então no segundo semestre terá um novo curso? Provavelmente sim Que bom, que boa notícia Até não pedindo aqui da Simone Ela disse que quer que eu manuseie também o outro fuzil Me ajuda aqui, Albert Deixa eu pegar esse aqui que é mais pesado Rapaz, ele é mais pesado mesmo Deixa eu mirar aqui no Célio Célio, Célio, deixa eu mirar bem aqui no teu pé do vidro Rapaz, Célio, se botar uma lata desse paré Eu acerto bem em cima da tua cabeça E é uma arma também De precisão Mas para combates Como você falou Com o de mais aproximado Isso Me diga uma coisa Muito se fala aí Inclusive Dia desses eu assisti a um programa Na TV por assinatura Que falava sobre Armas letais Com o máximo possível de poder De morte Mas sem sofrimento Isso também se fala Nos cursos, por exemplo Tem que matar sem sofrer É uma coisa Uma coisa meio complicada Mas eu vendo aquilo Meu Deus Você está num combate Você tem que Enfim É a sua vida ou a vida de um bandido De um traficante De um criminoso Mas se fala também Em matar sem sofrimento E aí? Nossa preocupação Que nós passamos Nos nossos policiais Não é a preocupação Em matar com sofrimento ou não E sim preservar A lei e a ordem E preservar a vida Dos nossos policiais E dos cidadãos De bem Que está em perigo Até porque quem entra Num conflito É matar ou morrer, né? Quantos anos, Albert? Já como instrutor? Como instrutor Trabalhando com amamento e tiro Já tem 20 anos 20 anos? Você é jovem, rapaz Você começou com 15 anos, Albert? 40 anos Jovem O que é isso? E na Polícia Federal Desde 2001 Então já tem 10 anos 10 anos E você, Conde? Quanto tempo? Estou na Polícia Federal Há 26 anos E na instrução de tiro Na época que eu participava Do grupo de operações táticas Ministrava também Aulas de tiro lá Devo ter aí Volta de 15 anos Lidando nessa área Também Só um bate-bola rapidinho Quais foram as operações As suas duas operações Mais importantes Que você já participou A primeira delas Que me marcou mais Foi na época Que eu entrei No grupo de operações táticas O sequestro Do avião da Varig Em 1988 O sequestrador Tomou um avião Levou até Goiânia E o desfecho De toda a operação Foi lá E uma outra operação Também importante Foi a apreensão De 10 toneladas De cocaína No antigo Antes era Goiás Agora é Tocantins Hoje seria Tocantins Na parte Norte do Goiás Hoje é Tocantins Isso Hoje é Tocantins E você Albert? Bom Das mais interessantes Que eu trabalhei Das diversas Nesses 15 anos De polícia Foi a operação Diamante Que foi preso Leonardo Dias Mendonça Que é notadamente Um dos maiores traficantes Que o país já teve Só não tem tanta mídia Diferente do Ben Amar Porque ele agia mais Com inteligência E não com tanta violência E você foi um dos que Capturou esse traficante Sim, a gente trabalhou Na parte de inteligência Para poder prender Toda a quadrilha Inclusive Eu soube que foi o Albert Que deu uma caçuleta nele Quando estava ao gemando Você vai pra cadeia agora Cabra sem vergonha Eu estou Flávio Que prazer ter aqui Duas feras Dois combatentes Dois homens Que ajudam a manter A ordem nesse país É um prazer Recebê-los aqui No Gazeta Revista Eu já estou combinando Com eles Para uma aula de tiro Eu participar Da próxima equipe Da próxima turma É um privilégio Para a Polícia Federal No Acre Receber instrutores Tão bem qualificados Da Polícia Federal E a gente está podendo Capacitar esses nossos policiais Federais Que atuam aqui Na área de fronteira Realmente é É um privilégio Para a Polícia Federal E para a sociedade Agora fale só para mim O senhor Deu um tiro com um fuzil desse Já Eu já fiz um curso tático De operações aerotáticas Em 2009 Atirei bastante já Com esses fuzis Doutor Flávio Muito obrigado Pela sua vinda Obrigado Prazer imenso Parabéns Pela PF Estar realizando Esse curso aqui no Acre Obrigado É um prazer para nós Receber aqui o Conde Conde, muito obrigado Pela tua vinda Eu que agradeço Parabéns pelo trabalho Muito obrigado Albert, foi um prazer imenso Conhecê-lo Prazer é meu Sucesso imenso Que Deus abençoe O trabalho de vocês Amém, obrigado Para vocês de casa Muito obrigado Pela audiência e o carinho Um beijo imenso a todos Fiquem com Deus no coração E até amanhã E até amanhã